Olha só! A urubuzada! É o show dos urubus! Será quantos tem aí? Uns 10? Pra lá tem mais, ó! Não tô enxergando, é nada! É sol quente demais! Mas vão rodar, ó! É seca, pessoal! Gato tá morrendo! O sertanejo tá sofrendo! E a vida padecendo! Esse barulho aí, a cavalgada que vai passar aqui agora! Soltaram o foguete e os urubus saíram tudo! Daqui a pouco voltam! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!